Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira do canal Brincando e Aprendendo PS. A história de hoje é de Ângelo Machado. As ilustrações são de Roger e Belo. Será mesmo que é bicho? Debaixo da árvore apareceu um menino. A libélula viu o menino e foi voando chamar os outros bichos. Que bicho será? Será que está morto? E os bichos curiosos começaram a pesquisar. O pato olhou o pé e viu que não era pé de pato. O galo olhou a cabeça. Que chique! É cabeça de artista. Tem topete, não tem crista. A galinha olhou a boca. Meu Deus, como é diferente! Esta boca não tem bico. Esta boca só tem dente. O coelho olhou a pele. Que coisa engraçada! Esta pele não tem pelo. Esta pele não tem pena. Mas que pele mais pelada! Coitado! Disse o passarinho. Debaixo da árvore, tão sozinho, vai ver que caiu de algum ninho. Como se fosse um avião. A libélula voou, voou, pousou na ponta do dedão. Este bicho não tem rabo. É um bicho diferente. Asas também não tem. Nem atrás, nem na frente. Mas que bicho mais estranho! Não tem bico pra bicar. Não tem rabo pra abanar. Não tem asa pra voar. Nem pé de pato pra nadar. Afinal de contas, que bicho será? E se não for bicho? Disse o coelho, preocupado. Ele é tão diferente. Ah, já sei! Disse a libélula. É um filhote de gente. Meu Deus! Disse o passarinho. Gente é muito perigoso. Joga pedra no meu ninho. Não tem perigo, falou o pato. Ele é muito pequenino. Filhote de gente, eles chamam de menino. Será que ele está morto? Ou será que está dormindo? Quem sabe se agora ele pode estar ouvindo? E os bichos curiosos começaram a pesquisar. O patinho subiu no peito. Para ouvir o coração. O coração bateu tão forte que jogou o pato no chão. O pintinho subiu no nariz para sentir a respiração. Que legal! Um vento quente. Ah, atim! Caiu no chão. Está vivo! Disseram eles. Pois pode até espirrar. Vamos acordá-lo para a gente poder brincar. Com bicada, bicadinha e mordida, mordidinha, vão fazendo uma cosquinha para o menino acordar. E de repente... E aí, gostaram da história? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo para que mais crianças possam ouvir. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau.